E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 com o Tyrus no level 7. Então eu, como vocês sabem, no último vídeo, eu comprei este personagem. Vocês sabem que eu gosto de jogar com o Terran. Então eu achei legal comprar o Tyrus. Então a gente vai evoluindo o personagem e destravando novos upgrades. Então, conforme o último vídeo, agora eu não lembro o que vinha a mais. Mas eu vou comentando assim durante o jogo. O cara colocou uma tatuagem aqui. Que comédia. Cada uma. Então, é basicamente você fazer a missão principal, que é você conquistar esses 5 pontos. Que são o Celestial Lock. O Lock. Travas? Sei lá. Travas Celestiales. Alguma coisa assim. Aí eu vou fazendo todas as estruturas, né? Pra desbloquear o máximo de tropas, de upgrades. Então eu vou fazer aqui esse negócio pra comprar heróis. Eu já fiz aqui o Engineering Bay. Acho que eu vou fazer um Armory da Vida. Bom, já fiz isso. Agora eu vou fazer aqui o Armory. Aí eu vou fazer o negócio do Ghost. Então, não tem assim muita coisa, né? Ah, vou fazer esse negócio pra fazer os Ghosts. E depois disso, eu vou fazer o negócio da nave de resgate. Ou a nave... Eu acho que é nave médica pra mim, não sei. Aí eu já vou aproveitar pra destravar aqui a minha base secundária. Então deixa eu destruir esses blocos de pedra. E eu já vou preparar... Ah, nesse meio tempo também eu vou fazer alguns upgrades aqui, né? Que melhora, né? O ataque quanto o Hit Point do Tyrus, né? Que é o herói principal. Aí eu vou esperar juntar uns 400 e já começo a fazer a base secundária. Oh, que bacana. O cara tá me ajudando aqui. O CD está pronto. Bom, já que ele me ajudou, eu também vou ajudar ele. Então deixa eu mandar. A Zagara sim é ótimo pra jogar. Vocês sabem que eu adoro jogar com a Zagara, né? Eu ia ajudar, mas vamos... Eu vou mandar aqui pra destravar aqui. Matar as tropas de inimigos. Nossa! Nossa, vocês viram a bomba que eu soltei? Matou todo mundo. Essa bomba do Tyrus vai ser muito apelão, velho. É muito louca, mano. Agora tem que... O cara... Alguém vai ter que mandar aqui, né? As tropas pra... Pra conquistar, né? Esse Celestial Lock. Deixa eu fazer aqui o extrator de gas. Oh, caramba. Quer saber? Eu vou focar na minha base secundária. É porque o cara não vem, meu. Ele mandou as... Os Benelins aqui pra destravar. Aí depois que conquistar, eu vou lá pro outro Lock pra destravar. Apesar de ter jogado assim várias vezes, né? Com a Zagara, então eu meio que tô enjoado de jogar com ela. Mas quando eu vejo assim alguém jogar com a Zagara, dá vontade de dar uma testada. Sei lá. Eu usei aqui o especial, né? Do... Do drop. Da nave de drop. Então eu consigo mover de um ponto para o outro mais rapidamente. Lembrando que quando você tiver quase pra masterizar, você consegue construir três naves dessas. Então você consegue ter uma maior mobilidade, tanto pra ataque quanto pra defesa. Mas é lógico pra você fazer esse transporte. O local onde você vai pousar, ele tem que tá revelado. Não pode tá assim, com... Assim, escuro assim, né? Então você não consegue pousar no local. Então essa é a desvantagem. Então tem que ter alguém do seu time no local. Ou, né? Pra você poder enviar as suas tropas. A área tem que tá revelada. Aí eu vou colocar alguns... Uns três aqui. Uns três defesas. Só pra... Só pra falar que tem alguma coisa, né? Aí vamos comprar nosso primeiro herói aqui. Compramos aqui a médica, né? A médica aqui é bem tonta. Aí vamos ajudar aqui. Aí vamos ajudar pra conquistar. Eu tô pensando em fazer uns quatro, gente. Uns quatro, acho que consegue reduzir. Consegue proteger. Aí o próximo... Cara, eu tô entre Marauder ou Sirius. Mas vocês sabem que dependendo da ordem que você for comprar os personagens, muda também o atalho, né? Das teclas. Então vamos supor que você tá acostumado com uma certa ordem de heróis. Aí se você trocar, aí já era, mano. Você vai tá confundindo, assim, qual especial que você vai usar, pois... Você consegue usar o teclado de Q até... ATT, né? Aí se você mudar a ordem, aí já era. Aí você vai soltar um especial pensando que é outro. Então tenta já definir a ordem correta, né? De compra de heróis. Pra depois você não ter essa confusão. Então, essa coisa que eu achei meio ruim. Eu espero juntar mais um pouco mais. Fiz aqui o upgrade, né? Do Tyrus. Não vou corromper esse trabalho de El Naga. Então eu acredito que essa gameplay vai ser assim bem fácil. Não vai ser tão... Tão demorado. Eu acredito que vai ser bem rapidinho. Nossa, se eu soltar aqui a granada, vocês podem ver que... Ele meio que atrai, né? Bem pro centro, né? Da explosão. Então isso assim é muito louco. Eu usei aqui o especial, né? Do Sirius, que é esse canhão. O bom é que esse canhão, ele ataca tanto o terrestre quanto aéreo. Então é muito da hora. Ah, eu não sei se eu solto aqui o especial, né? Do Odin. Aí eu soltei aqui a bomba. Ai, caramba. Não tem nenhuma área revelada. Então eu vou mandar o Odin. Beleza. É muito louco, né? O legal é que quando você masteriza, tem um botão que você consegue disparar míssel nuclear. Aí, nossa, ficou muito da hora, né? Agora você não esperava, né? Então por conta disso que eu acabei gostando mais do personagem. Aí eu tô colocando esses negócios, esses círculos verdes, que é o especial do Marauder. Então ele meio que cura. Então eu achei meio estranho, porque Marauder, ele tinha que ser uma troca ofensiva. Então, o especial dele tinha que ser alguma coisa de ataque, né? Mas eu achei meio estranho, né? O Marauder, ele tem um especial assim, passivo, né? De curar as tropas. Eu achei isso bem estranho, né? Então conseguimos destruir aqui a base inimiga. Então o legal é que meu colega também tem esse mesmo espírito, né? De matar todo mundo. De exterminar a base inimiga. Então isso eu achei bem legal. Aí o próximo que liberarei eu vou comprar o Ghost. Ó, tá vindo inimigo, então acho que eu vou... por um outro caminho. Um homem tem que fazer o que tem dentro de mim. Você não pode fixar, estúpido. Nossos alias estão sendo atacados. Opa. Os caras estavam querendo conquistar o outro, né? Mas conseguimos interceptar. Eu deixei um Raven, mas acho que o Raven não vai fazer diferença. Acredito eu. Aí já abriu um novo slot, eu vou comprar... Espera, já já. O Ghost. Então aqui é você ficar usando os especiais disponíveis de cada herói. E aí eu vou destruir a base inimiga. Aí eu vou destruir a base inimiga. Aí que tá grata, gente. Vamos destruir aqui a base inimiga. Oh, não morre não, morre não, morre não, morre não. Não, 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 não. Putz. Ah, morreu. Caraca, mano. Ah, morreu de novo. Caramba. Oh, meu. Aí eu acabei recomprando, né, de novo. Cara, esse eu dei um vacilo. O Amaral dele, ele já viveu. Já reviveu. Agora só faltou Tyrus. Bom, nesse meio tempo os caras conquistaram duas áreas. Então eu vou nesse ponto aqui, né, pra primeiro conquistar. Bom, a gente já podia ter terminado, né, o jogo. Mas aí que tá a graça de você destruir toda a base inimiga. Então acabamos frustrando aqui a... A gameplay. Aí o cara mandou aqui os... Os antiaéreos, né, da... Mas depois que conquistar, eu vou usar a nave de transporte. Ó, quando tem... Ó, usei aqui o especial, né, do... Do Tyrus, pra... Poder... Reconquistar. Ué. Como é que tá aqui? Ué. Ah, meu. Manda suas tropas ali. É, ele usou o especial. Com que conseguimos aqui conquistar. Eu tô achando que eu vou usar aqui, né, o... A nave de transporte, talvez. Não, mas Tyrus está perto, então... Vamo lá, vamo lá. É... Usa... Oh, não, a nave de transporte. Não, não vou usar. Estamos aqui conquistando novamente. Aí os outros quatro heróis eu mandei aqui, na parte de cima. Eu coloquei o... Good Game e o cara colocou o El Player, né, então... É só conquistar esses dois. E já finalizamos a missão. Ué. Ah, tá. Eita. Conquistamos aqui mais uma área. Não, 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 não. Pô, meu. Vamo terminar logo esse negócio. É, é, acho que... Dá pra entender. Esse cara também gosta de destruir todo mundo. Nosso alívio está sendo atacado. Vamo... 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 Coraçãozinho. Ha, 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 ha. Ei, que comédia. Então, finalizamos aqui a... A Gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu! E aí... E aí... Obrigado.